Fala aí tudo tranquilo, você conhece a bag do Uber Eats? Quer saber como é que você faz pra ganhar uma caixinha dessa de graça? Então assista o vídeo de hoje até o final, eu vou mostrar aí a pedido de alguns. Como é que é a bolsa, como é que ela funciona. A Uber ela tá cobrando aí de 50, 70, 80 reais pela caixinha e varia o valor conforme a cidade. Mas eu descobri um jeito de você ganhar uma dessa aqui na faixa. Mas primeiro, atendendo a pedidos, eu vou mostrar como é que é a bag. Muita gente queria saber se ela é rígida, se ela é flexível. Ela é uma caixa de isopor. Eu vou abrir pra vocês verem como é a caixa por dentro. Ela é uma caixa de isopor. Vocês enxergam aí, ó. Tem um acabamento aqui de alumínio e tal. Acho que o objetivo maior é pra ver, dá bem a tampa e a caixa pra não sair cheiro. Eu sei que o pessoal reclama muito, que às vezes é a entrega da comida, vai dar cheiro. Mas a bag ela fecha bem certinho. Justamente pra que você não tenha cheiro no carro. Fecharia. Ela vem com o bolso em cima, provavelmente pra botar comanda e troco, etc. Pra você facilitar. Tem quatro bolsos laterais. Aqui. Aqui também. Marca do fabricante. Embaixo ela tem os pezinhos de plástico, pra você não precisar ficar escorando ela no chão. Aqui ela tem as alças, pra quem for carregar. Vamos ver como é que fica. Você pode carregar por aí. Pra quem quer trabalhar fazendo entrega no Uber Eats, seja com moto, seja com bicicleta, e até mesmo com carro. E principalmente pra quem é motorista de aplicativo, que segue o meu canal e quer fazer entrega com carro, a Uber tá pagando em muitas cidades um bônus, um extra de R$25,00 por entrega. Eu vi muito motorista já me mandando print, já conversei com alguns. Gente que conseguiu fazer três, quatro entregas em uma única hora. Aí pensa, quatro entregas em uma única hora, são quatro vezes R$25,00. Ou seja, só de bônus extra, limpinho, porque os R$25,00 são limpos, não tem nenhum desconto. O motorista fez R$100,00. Fora aí os ganhos com o Uber Eats. Então, pra quem é motorista Uber, tá valendo a pena fazer as entregas quando tem a promoção. Sei que quando não tem, o valor é bem pequeno, é bem risório. O pessoal fala que não vale muito a pena. E aí na sua cidade, como é que tá o Uber Eats? Tá funcionando ou não tá? Qual é a sua percepção? Já fez alguma entrega? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E a bag, você pode estar comprando ela, como eu falei aí na sua cidade, diretamente no escritório da Uber. Mas eu descobri que pra quem tá fazendo o curso, quando tá começando o Uber Eats na cidade, então se o Uber Eats tá iniciando na sua cidade, os primeiros que fizerem o curso ganham de graça, ganham na faixa, a caixinha do Uber Eats. Então, aqui ela custa 50 reais, mas como eu fui lá, fiz o cadastro novo, porque eu vou rodar de bike, agora eu tenho duas contas, eu tenho a minha conta normal de motorista com Uber Eats ativo, e eu também tenho uma segunda conta, uma conta nova, se eu quisesse trabalhar de moto, só que eu não tenho carteira de moto, se eu quisesse trabalhar de moto, mas como eu não tenho CNH não dá, e pra rodar de bicicleta. Então, pra quem vai rodar de moto ou bicicleta, tem que ter uma conta separado da conta do carro. E pra quem for rodar de carro, basta solicitar ali na ajuda, eu recebi um formulário agora esses dias, que aí eu preenchi e liberou. Você pode estar solicitando ali, pra incluir ou pra liberar no seu cadastro, a opção de entrega de comida ou do Uber Eats. E sobre a obrigatoriedade de você ter a caixa. Muita gente pergunta, ah, eu sou obrigado a comprar a caixa, ou ela ter a caixa do Uber Eats pra fazer a entrega pelo aplicativo da Uber? Não! Se você tiver uma caixa, um recipiente, alguma coisa, você pode utilizar. A Uber recomenda que você utilize algo nesse modelo, nesse padrão, justamente porque ela fica isolada, e aí não fica dando cheiro no carro. Mas caso você tenha alguma em casa, ou alguma outra, ou você que já trabalhou de motoqueiro, tem alguma caixa desse tipo, que você pode utilizar a sua, não tem problema. Então, se na sua cidade está começando, você pode aproveitar o momento, ir lá fazer o treinamento. É legal, é bacana pra você conhecer, entender a dinâmica, como é que vai funcionar. E de quebra, ainda está ganhando uma caixa do Uber Eats. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade. Um grande abraço, um bom trabalho, e até o próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.